Fala aí gurizada YouTube de Buenas, sou Edlente falando e sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E galera, hoje eu vou estar aqui com mais um vlog, né, com esse cara meio estranho aqui, né, que é o Jacara Games. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jacara Games. E galera, eu vou fazer esse vídeo aqui bem rapidinho, né, só pra estar divulgando o canal dele, mostrar como é que é. O canal dele é bem legalzinho, então... Parei de fazer careta, ó. Tá. Então, é isso aí. Eu vou mostrar o canal dele. Já volto. Então galera, voltamos aqui. Vou mostrar aqui o canal dele, né. Ele tá começando agora, né, ele tem dois inscritos só. Sim. Então eu vou dar essa força aí, né, porque... Então, vamos mostrar o primeiro vídeo dele aqui. Que é bugado. Que é muito... Então galera... É muito bugado. A tela tá invertida, né. É um bug do gravador, mas... É, mas tipo... Os vlogs estão certinhos. É, deixa eu mostrar um vlog aqui. É. Que é um vlog que, inclusive, eu tava junto. E aí galera, beleza, aqui quem fala é o Jackara Games. E bem galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo um vlog. Sim. Amigos, como estão? Tranquilos? Do vídeo que eu apaguei. É, meu Deus. Meu, aí a foto ficou mais arrumada. Vai, tira essa música. Aham. É sério, tira essa música. Beleza. Então galera, é isso aí. É um vídeo bem curtinho mesmo. Só pra mostrar o canal dele, pra dar uma força aí. Passem lá, se inscrevam. Que vai ajudar bastante, beleza? E galera, só uma última palavra. O meu próximo vídeo vai sair hoje, beleza? Então confiram o vídeo hoje, beleza? Tá bem legal. É. Então... Eu não vou dar spoiler de que que é, né? É. Tá, fiz cagada. É, tá. É, não foi tanta cagada. É, mas é. É, então galera, aproveitando aqui também pra mostrar como que tá o novo YouTube, né? Tá bem legalzinho. Tá bem louco. Olha só, cada canal tem uma cor principal, né? Uma cor de tema. É, mó zoada. A minha é azul. Não sei por ser, né? Acho que é porque tem muito azul no meu banner. É, né? Então... E galera, se tiver muito barulho aqui, desculpa aí, mas... É. É porque eu não tô em casa, tá? Aí... É, barulho. Então, é isso aí mesmo. Só pra mostrar o canal dele mesmo. Sai vídeo. Sim, é. Só pra mostrar o canal dele. Passem lá no canal dele, se inscrevam, deixem um like. E... Tira a mão da tela, maldita. Tá bom. Tá bom. E é isso aí. Então, galera, se você curtiu, deixa um like aí pra ajudar a compartilhar. É... É isso aí. Compartilhe o vídeo com seus amigos, no seu Facebook, Skype. Me adiciona lá no Skype pra você não perder mais nenhum outro vídeo. O meu também. Que é Jacaré Gays. É, eu vou deixar tudo aí na descrição, o canal dele e o Skype dele. Então, é isso aí. Valeu pra assistir. E... Valeu. Valeu. Juju. O que é isso?